Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Você Pergunta, A Gente Responde. Para quem não me conhece, meu nome é Nubia Geomini e eu faço parte do Viajava Economia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e nos acompanhar pelo Instagram, pelas nossas aventuras pelo Brasil. Nós estamos viajando o Brasil e compartilhando com vocês dicas do que fazer, onde comer, onde hospedar. E hoje é dia de responder o que fazer em Porto Seguro e vocês vão acompanhar tudo aquilo que a gente viveu ali em Porto Seguro. O que eu posso dizer é que Porto Seguro é um lugar que nos surpreendeu. Isso porque eu conhecia Porto Seguro como aquele lugar para poder aproveitar das festas, né? Para aproveitar da chamoada, doa toda, da passarela do álcool. Lá na minha cidade, quando tem a comemoração de final do ensino médio, todos os adolescentes vão e enchem ali Porto Seguro. Então, eu tinha como referência uma cidade de muitas festas e não quer dizer que não seja, mas eu posso dizer que Porto Seguro é muito além disso, muito além das festas. E a gente fez um roteiro onde a gente nem foi nesses pontos, né? A gente foi na Passarela do Alto, sim, que é um ponto muito gastronômico, mas a gente não foi na Xemoá, no Torto. Eu não estou falando para vocês não irem, mas é um outro tipo de turismo e a gente queria desvendar um outro tipo de turismo mais familiar e mais natural. O que a gente achou de Porto Seguro? Eu acredito que as praias ali mesmo, do centro, não são tão atrativas. São praias que têm uma água um pouco mais escura, mas quando a gente chega ali já na região da Praia de Mutá, indo para a Coroa Vermelha, aí sim as praias já começam a ficar mais bonitas e mais atrativas. Ali na Praia de Mutá e na Praia de Coroa Vermelha, é uma praia bem rasinha, com uma água bem morna, com uma extensão de areia. Então, ideal para quem vai com criança. Então, para quem vai com criança, eu oriento para ficar hospedado nessa região, porque realmente vai conseguir aproveitar muito mais. O centro de Porto Seguro é como se fosse o centro de uma cidade comum, né? Ele é bem agitado, é um centro bem comercial, a gente encontra supermercado, restaurantes, lojas, tudo. Lojas até mesmo com um preço bem interessante, né? De biquíni, de material, de praia, enfim. Então, é um centro comercial bem agitado e bem interessante. Referente à gastronomia, tem muito restaurante na Passarela do Alco. A gente conversou com uma das moradoras perguntando, né, por que que tinha um nome de Passarela do Alco? E ela falou assim que ali a maioria de barracas era de drinks, porque recebia muito desses adolescentes, muitas dessas pessoas que vinham fazer festa. Hoje ainda tem muitas barracas de drinks, mas também tem outras barracas como cachorro-quente. A gente encontrou o cachorro-quente lá por cinco reais. Tem tapioca, tem comidas típicas, tem barraca que vende cacau, que é da região. Cocada, né, que a gente encontra muito da região. E tem os restaurantes também que são físicos, como a gente foi no Parada do Cabral, que tem ali naquela região. A gente foi no Box Mineiro, que é bem no início da Passarela, e vários restaurantes. Na rua de trás também tem um shopping e tem vários restaurantes ali do lado. Então, em questão de alimentação, você vai ter muitas opções ali. Um outro passeio que a gente gostou muito de fazer também é o Marco do Descobrimento, ali em Porto Seguro. Porto Seguro é reconhecido por ser um lugar de Marco de Descobrimento. A gente conheceu a cidade histórica, que tem uma vista maravilhosa. Tem um letreiro de Porto Seguro, que a gente tirou foto lá. A gente fez esse passeio de bicicleta com a Bike Mania e foi um passeio super legal. Que a gente saiu ali do hotel que fica em uma rua histórica. Passou ali pela Tarifa dos Pescadores, que fica próximo ao restaurante Galo. E ali tem um deck maravilhoso com o pôr do sol, com vários barquinhos. E na parte da manhã, no período da manhã, você consegue comprar peixe fresco. Caso você esteja em alguma casa ou queira levar na hora de ir embora. Lá tem peixe fresco que é maravilhoso. Eles acabam de pescar e distribuem, ficam todos os pescadores ali. E é mais um ponto que você pode conhecer. Logo em seguida, a gente foi para essa parte, que é a cidade histórica, que fica no alto de Porto Seguro. E aí a gente conseguiu avistar o mar ali, maravilhoso. E tem umas casinhas coloridas. Tem a igreja que eles falam que é a igreja mais antiga do Brasil. Tem alguns índios, que a gente consegue ver ali os materiais, a arte que eles fazem. Eles têm uma arte incrível. E tem um museu também que você consegue frequentar com algumas peças indígenas, algumas peças, marcas do descobrimento, dos portugueses, das caravelas. A gente gostou muito dessa oportunidade de ter esse conhecimento. Em outro ponto, a gente encontra, já indo para a Coroa Vermelha, a gente encontra a Epopeia do Descobrimento. Que é um lugar também que tem uma caravela em tamanho real. É um espaço pequeno, assim. A caravela tem lá do tamanho real, tem a Oca dos Índios, que é bem legal. São estudantes de história que fazem seu tour. E é incrível o conhecimento que eles têm da história do Brasil, dos portugueses. Tem algumas alas. Mas não espere um museu muito grande. É um museu pequeno, que eu achei, sinceramente, o custo é mais ou menos cerca de 30 reais por pessoa para a entrada. Eu achei um custo alto, porque o seu passeio ali vai ser entre uma hora e meia. Mas caso você consiga a minha entrada, ou consiga algum benefício, eu acredito que vale a pena para poder conhecer a história do Brasil. Mas eu estou colocando só a minha opinião. Acredito que poderia ser um preço mais acessível. Tem um ônibus de Porto Seguro que passa ali pela avenida, que ele vai do centro de Porto Seguro até numa fazenda que chama Fazenda Mãe d'Água, que tem algumas atividades recreativas como toboágua, como piscina de águas naturais. Então você consegue percorrer ali toda a orla de ônibus e descendo naqueles pontos que são interessantes para a sua visitação. Além disso, o Porto Seguro é muito próximo às regionalidades, que na verdade fazem parte de Porto Seguro, aos distritos. Então você atravessando ali a balsa, você já está em Arraial da Ajuda. Em Arraial da Ajuda você consegue pegar ônibus para poder ir para Trancoso, para poder ir para Caraíba. Para Trancoso eu acredito que ainda é possível fazer bate e volta, mas para Caraíba o caminho é bem extenso, então eu não oriento fazer bate e volta. Mas é interessante que você saiba que você viajando ali para Porto Seguro, você não precisa ficar só ali. Você consegue conhecer também os outros distritos que é bem próximo e que tem praias lindíssimas. Quando a gente atravessa de balsa de Porto Seguro para Arraial, já muda totalmente o cenário referente ao mar. E o mar lá realmente tem um mar mais azul, uma água mais cristalina. Mas o que eu posso dizer para você é que Porto Seguro tem lugares para você hospedar, tanto para quem quer agitação e tem lugar para você hospedar tanto para quem quer tranquilidade. Até no centro de Porto Seguro, a gente ficou na pousada Estalagem, que é numa rua histórica super tranquila, a gente não teve problema nenhum em questão de barulho. A gente não sabe em alta temporada, que a gente estava lá em baixa temporada, mas eu acredito que mantém assim, de uma forma bem tranquila. Então é isso, assim eu compartilho com vocês o que a gente achou e o que fazer em Porto Seguro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm algo mais para poder compartilhar de experiências que vocês tiveram por ali, deixem aqui nos comentários que vai ser um prazer a gente trocar e contribuir com essa troca para outros viajantes. Acessem também os outros vídeos do nosso canal. A gente tem vídeos de cada passeio, de cada restaurante, de cada hospedagem que a gente ficou ali em Porto Seguro. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!